Você lembra que é o que eu tava com a placa? Um lado, um lado, um lado, um lado Eu tento fugir da saudade Mas é um nome mesmo que já me esqueci Eu tento driblar a paixão Mas o meu coração diz que não Você lembra a som dela? Eu tenho que ter paciência Pois ao mesmo tempo consegue apagar As marcas desse amor desfeito Que não sai do peito e vive a machucar As marcas desse amor desfeito Que não sai do peito e vive a machucar Mas eu não sei te esquecer Me tire desta solidão Preciso de mais uma chance Pra entrar de novo no meu coração Eu sem você é tão ruim É tão difícil de aguentar Por esse amor eu faço tudo Faço qualquer coisa pra você voltar Boa! 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 Boa!